Ai ai, aproveitando o dia de hoje pra dar uma volta com meu pai Sempre falei que meu pai morreu, mas mano, ele tá aqui Né não pai? Vamos lá pai, tá bonito hein, sorrisão no rosto Animação Desenterrei pra dar uma volta, tava com maior saudade né Ô pai, o que que você tá com o olho laser ligado? Desliga esse olho laser agora, já falei pra não ligar no carro Isso, pô, tá todo estranhão Desenterrei você, está metálico, o que que é isso? Tá em choque Vixe, acendeu os olhinhos hein O Robô Tini que tá disfarçado? Pra pegar o Sonic? O Tails Tchau 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 Tchau